A CIDADE NO BRASIL E essa é a parigara... Papai, não sei o nome do pai escritante, ou o pai do velho. A CIDADE NO BRASIL Não sei na tua bê? Não sei na tua bê. Sabes qual serve? mas é que você sabe? não sei, eu não sei eu sei eu sei, eu sei você sabe, você não sabe? eu não sei mas você está fazendo isso? eu não sei eu sei, eu não sei eu sei eu sei eu não sei Não veja de casa, não veja. Porém, você morreu para a casa. No entanto, não se estirem. Agora não veja, não veja. Não veja, não veja, não veja, não veja. E nós somos mais jovens, mas são jovens. Não veja, não veja. Não veja, não veja. Vem, não veja. Não veja. Não veja, não veja. Vem, não veja, porque eles estão com o primeiro pecado e com o pôscoço. Olha, 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 olha. Não, 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 não. Há muito importantes. Você não tem que falar. Mas não tem que serão direto. Mas não há mais a pessoa. O que é? Não está, como é uma pessoa? Sempre lá tudo vai em uma casa. Mas não tem a ver, mas é um pouco. Ah, não. Ela pode ver, já deve vir ao lado. Ela pode fazer tudo. Ela pode fazer tudo! Não, 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 não. Olha que a bitch eu chego... Olha que a Barbie... No Now In Olá A CIDADE NO BRASIL A entrada do centro. Eu estou pronto. Eu estou pronto. 30 minutos. Então, todos saem em baixo. Você está em baixo? Ahi. Eu estou em baixo, então, você espera. Você está em baixo? Sim, está em baixo. Acontece? E aí, estou em baixo. Tchau, tchau.